Agenda, acesso ao Cor. Dia 17 tem a primeira corrida ecológica da Estrada da Baitaca, em Quatro Barras. No dia 18 é a vez da Corrida Morro do Canal, em Piracuara. Dia 24 é dia de nadar, tem Travessia Morro do Cristo, em Guaratuba. Ainda na natação, dia 25 tem a décima Travessia do Ribeiro, em Bombinhas, Santa Catarina. Também no dia 25, Corrida de Rua. É o Circuito São José dos Pinhais de Corrida de Rua, primeira etapa. Para saber mais ou fazer sua inscrição, acesse o site www.acessocor.com.br Vai começar a temporada de Squash do Paraná. De 15 a 18 de março acontece a primeira etapa do Campeonato Paranaense de Squash, nas quadras do Graciosa Country Club. Os melhores atletas do Paraná, vindos de Maringá, Ponta Grossa, Guarapuava e Curitiba, garantem um grande espetáculo do esporte. Esta etapa é válida pelo ranking paranaense. Vem assistir e conhecer este esporte, considerado pela revista Forbes como a melhor atividade para se praticar. Informações 3328-6296. Vamos chegando ao final de mais uma edição do Sport Time. E eu quero agradecer a todos que acompanham aqui pela TV ou pela internet. Agradeço aos elogios e mensagens motivadoras que recebemos. É isso que nos faz querer ir além. Fazer cada vez melhor, para levar até você um entretenimento de qualidade, com variedade e muito alto astral. Afinal, esporte é isso, pura energia do bem. Se você quiser divulgar o seu evento, sua modalidade, ou se quiser enviar uma crítica ou elogio, envie seu e-mail para contato.esporttime.com.br Todas as nossas reportagens estão disponíveis também na internet. Acesse www.sporttime.com.br e divirta-se com mais de 200 reportagens sobre esportes. No próximo domingo, 19 horas, estaremos de volta com mais um programa Sport Time. E eu espero você aqui. Até lá! Sou Fernando Atpac, tenho 72 anos, nado na escola de natação Amaral há mais de 10 anos. Me sinto muito bem dentro da água, eu sou um esportivo aquático. Se o seu público-alvo é quem gosta de esportes, sua marca precisa estar aqui. Uma oportunidade de se comunicar diretamente com o seu consumidor. Ligue 99193583 ou envie e-mail para contato.esporttime.com.br Acesse www.sporttime.com.br